Menos pessoal, vamos pegar aí o nosso cafezinho, a nossa batatinha, porque agora a gente vai falar sobre o Terros, o segundo boss da Câmara dos Encarnados. O Terros é um boss estacionário, ele fica no mesmo lugar e tem uma única fase. Durante essa fase ele vai usar uma série de habilidades com uma sequência bastante específica. Então vamos falar um pouquinho sobre essas habilidades. A primeira delas é o Explosão de Rocha. A Explosão de Rocha vai marcar um jogador aleatório e fazer uma área de efeito ao redor dele, que depois disso vai explodir, causando um dano de natureza no alvo. Esse dano é muito alto, então precisa ser dividido pelos outros jogadores. Logo depois de explodir, vai ficar formada uma zona de impacto no chão. Nessa zona de impacto vai acontecer o Tremor Secundário. Esse Tremor Secundário vai causar dano em todo mundo que ainda estiver nessa área e essa pessoa vai ser jogada para trás. Ao mesmo tempo que o boss utiliza a Explosão de Rocha, ele também vai usar a Terra Desperta. Ele vai marcar um número crescente de jogadores, começando com 3 e podendo chegar até 7 ou 8 ao longo da luta. Nos pés desses jogadores marcados vão crescer pilares de terra. Esses pilares de terra vão causar um dano no grupo inteiro enquanto eles estiverem de pé. O Terros sempre vai utilizar a Explosão de Rocha ao mesmo tempo que a Terra Desperta. Então é importante ter visão do posicionamento dos jogadores nesse período. Já que aqueles jogadores que forem marcados com Terra Desperta vão ter que garantir que os pilares se formem numa área mais próxima. E os outros jogadores vão ter que dar soco em Explosão de Rocha. A outra habilidade que o boss utiliza é o Impacto Estilhaçante. Ele vai marcar um jogador aleatório e quebrar o chão ao redor dele, causando dano de natureza numa área de 12 metros ao redor desse personagem. Junto com o Impacto Estilhaçante vai cair uma chuva de escombros faturados. São estalactites que caem do céu, atingindo jogadores abaixo. Na dificuldade heróica, essas estalactites vão deixar para trás uma Voidzone chamada Consequência Ressoante. Essa Voidzone vai dar dano de natureza aos jogadores num raio de 9 metros ao redor do ponto de impacto. Então é uma área que você vai precisar evitar durante todo o resto da luta. O Terros também vai utilizar uma habilidade chamada Batida de Concussão. Essa Batida de Concussão é um frontal muito forte direcionado para o tanque que estiver ativo. Essa habilidade é a única forma que a gente tem para destruir os pilares da Terra Desperta. Então o tanque que estiver com o boss naquele momento vai ter que direcionar a Batida de Concussão na direção dos pilares para poder quebrá-los. Enquanto isso, os outros jogadores se afastam do raio de ataque. O Terros também tem uma habilidade especial chamada Aniquilação Ressoante. Essa habilidade, quando ele chega sem de energia, ele vai liberar um ataque frontal em forma de cone. Esse ataque vai causar dano de natureza altíssimo em todos os jogadores que estiverem na área marcada e vai deixar Consequência Ressoante pelo caminho. Ao mesmo tempo que ele utiliza a Aniquilação Ressoante, as estalactites dos escombros fraturados vão cair também. E se for heróico, elas vão deixar também a Consequência Ressoante na área de impacto. Então tem que tomar bastante cuidado na questão do posicionamento nesse momento e direcionar, combinar com todo o grupo para qual lado, para qual direção o grupo vai quando ele utilizar a Aniquilação Ressoante. Essa Aniquilação Ressoante vai funcionar como uma espécie de enrage. Por conta disso, esse boss é um DPS check. Ele só pode utilizar 4 Aniquilações Ressoantes durante a luta. Depois disso, toda a área dele vai ser tomada por consequência Ressoante. E neste momento, o boss vai começar a utilizar uma habilidade chamada Devastação Frenética. Essa habilidade causa um dano altíssimo de natureza em todo o mundo no grupo e a cada hit dessa habilidade, você leva um debuff que vai aumentar em 50% o dano da próxima. Ou seja, é um enrage para matar. Então você tem que matar o boss antes disso acontecer. Por conta do seu posicionamento estacionário, o Terros vai utilizar uma habilidade chamada Barragem Tectônica toda vez que não estiver um jogador próximo a ele. Então é importante que os tanques estejam sempre próximos ao boss e intercalem. Troquem de taunt toda vez que ele utilizar a batida de concussão. Já que o boss utiliza habilidades baseadas na posição dos jogadores e não a posição do mapa, é interessante que o grupo fique mais ou menos junto, só se separando para colocar os pilares da Terra Desperta e para dar Soak na explosão de rocha. Também é importante combinar com o grupo para que lado vocês vão quando ele utilizar a Aniquilação Ressoante. No caso da raid heróica, é importante ter visão de onde vão ser deixados os pilares e onde o grupo vai se posicionar para evitar que a consequência ressoante acabe tomando muita área do mapa e impeça que os jogadores se aproximem do boss, principalmente os jogadores de posição melee. E falando no pessoal que luta no corpo a corpo, a hit boss do Terros é bastante ampla. Então os millis não vão precisar se aproximar muito do boss. Lembrando que o buraco que fica no pé do boss é um buraco. Você pode cair lá e morrer também. É só tomar cuidado a partir daí para que ninguém se distancie muito do grupo para que o boss não utilize a Aniquilação Ressoante pulando um quadrante fazendo com que o grupo fique cercado por consequência ressoante e cortando o tempo da raid e mata o boss antes que ele utilize a Aniquilação Ressoante pela quarta vez e ative a devastação frenética. E é isso aí gente, um guia bem curtinho para um boss super fácil. Boa sorte na sua próxima kill na Câmara dos Encarnados.